A gente colou na marcha da maconha e foi pro meio do chapado com uma missão. De achar o pior deschavador da marcha! Deixa eu ver, deixa eu... Hum... Ah, tá bom ainda, hein? É que ele tem um acabamento que parece que tá sujo. Não, faz assim, faz assim. Ah! Processo, hein? Que isso, véi? É o pior esse aí, não tem no deschavador. Ah, bom. Nossa! Ok. Tá sujinho. Porra, o One Lose e o Morte... Da hora, tá girando a coroa. Ah... Caramba! Uma mensagem bonita, escrito errado. Legalize com S. Ah, tá bonito, mano. Tinha um pelo, velho, nele. Olha, o outro que não tem dente. Já tá travado, nota 2. Esse aqui, velho. Quem acha que é esse aqui? Êêêêê! Beleza, ganhou de chavas. Mas ganhou, mano. Ganhou, mano. Obrigado, mano. Esse de chavas é maravilhoso. Tem um oitozinho aqui que tá extraquinado. Muito louco, mano. Muito louco.